Se receber rendimentos mensais já é bom, ver os fundos imobiliários que você tem na sua carteira aumentando cada vez mais a renda passiva é melhor ainda. Essa característica demonstra qualidade, robustez e constância nos rendimentos de um fundo imobiliário. E é por conta disso que nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários tijolo que estão pagando muitos rendimentos mensais em 2024. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TioFiz e eu quero te convidar logo de cara para se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para te ensinar a aumentar a sua renda passiva com segurança enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários do mercado. E sem enrolação, o primeiro fundo tijolo que vem pagando muitos rendimentos mensais é o GALI11. Esse fundo imobiliário é o antigo GALI11 e é gerido pela Guardian Capital. Eu inclusive fui convidado para essa cerimônia de mudança do fundo lá na B3. Foi uma oportunidade incrível de ter mais contato com o mercado de fundos imobiliários e com os gestores dos fundos que nós colocamos o nosso dinheiro. Por ter esse contato mais próximo com o mercado de fundos imobiliários eu me sinto muito seguro para trazer cada vez mais informações e conteúdo de qualidade para que você acompanhe aqui o nosso canal. O GALI11 é um fundo híbrido com foco em imóveis de logística e renda urbana. Atualmente ele tem 25 imóveis na sua carteira e espalhados em 10 estados diferentes. Alguns dos meus principais inquilinos são a BRF, Air Liquide, Pão de Açúcar e o Grupo Matheus. Todas são empresas bem consolidadas e de renome, o que traz uma segurança para as locações do fundo. Nos últimos 12 meses, o GALI11 paga um rendimento de 11,24%. Esse é um rendimento maior do que a Selic e bem acima da média dos fundos imobiliários de jogo. A cota do GALI11 custa hoje algo próximo de R$ 9,00. E esse é um rendimento aproximado de R$ 9,00 por cota. Ou seja, com R$ 10.000 investidos no GALI11, você estaria recebendo hoje cerca de R$ 93,00 de rendimentos mensais. E isso tudo é um fundo imobiliário de qualidade, com boa gestão, com bom nível de diversificação e com bons imóveis em seu portfólio. Porque mais importante do que garantir uma renda passiva mensal momentaneamente alta, no curto prazo, é buscar por um fundo que tenha capacidade de manter e aumentar essa renda passiva ao longo dos anos. Esse crescimento da renda passiva só vai acontecer em fundos imobiliários de qualidade. Não basta olhar para o rendimento mensal de curto prazo. E seguindo essa linha, o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para comentar é o TRXF11. Esse é o fundo imobiliário de renda urbana gerido pela TRX e que está no mercado de fundos imobiliários desde 2009. No seu portfólio, o TRXF11 tem mais de 50 imóveis em seu portfólio. Aproximadamente 55 imóveis. Esses ativos estão espalhados em três estados do Brasil. Como o fundo é exclusivamente focado em varejo, todos os imóveis do portfólio são redes varejistas, mercados e também lojas de material de construção. Alguns dos principais inquilinos são rede de açaí, pão de açúcar, grupo Mateus, extra, Leroy Merlin, Obra Max. Assim como o Gare11, são todos inquilinos muito consolidados de rede multimilionárias ou bilionárias e que possuem uma chance muito pequena de dar calote. Nos últimos 12 meses, o TRXF pagou um rendimento de 11,13%. Como as suas cotas estão sendo negociadas em um valor próximo de 105 reais, isso representa uma renda passiva mensal de 90 centavos por cota. Ou seja, com 10 mil reais investidos no TRXF11, você estaria recebendo hoje um rendimento mensal aproximado de 92 reais e 75 centavos. O terceiro fundo imobiliário tijolo que vem pagando muitos rendimentos nos últimos meses é o HTMX11. Esse daqui não poderia faltar na lista porque foi o fundo que mais se valorizou em 2023 e mais tinha uma atenção de todo o mercado. Entre outubro e dezembro de 2023, o HTMX pagou mais de 3 reais por cota de rendimento. Isso era um dividend yield na época de mais de 2% ao mês. Essa renda obviamente não se manteve no mesmo patamar em 2024, porque tinha muita receita não recorrente envolvida. O HTMX11 é um fundo imobiliário do segmento de hotéis e ao longo de 2023, para você entender o que aconteceu, a gestão vendeu vários seus quartos de hotéis e isso gerou muita receita não recorrente para o fundo, obviamente com lucro por cota. Ou seja, uma receita de momento, que foi distribuída na forma de rendimentos e que naturalmente não tem tanta previsibilidade assim. Só que mesmo com essa redução dos rendimentos em 2024, o fundo continua pagando bem acima da média dos fundos imobiliários de tijolo. Nos últimos 12 meses, o HTMX11 entregou um dividend yield de 15,44%. Com 10 mil reais investidos, você estaria recebendo hoje um valor de aproximadamente 129 reais mensais de renda passiva. Então, é sim, muita coisa. Bem acima até mesmo dos patamares do Gari11 e do TRXF11 que já foram citados nesse vídeo. Só que, é claro que isso não é à toa. O HTMX11 é um fundo imobiliário bem mais arriscado do que esses outros dois. É um fundo que está inserido em um segmento que naturalmente é mais delicado, com alto grau de ciclicidade, que é o segmento de hotéis e que pode, a qualquer momento, reverter todo esse lucro que venderam nos cotistas. E, além disso, esse dividend yield é dos últimos 12 meses. Ou seja, vem pegando alguns rendimentos não recorrentes no final do ano passado. Então, é muito importante o investidor saber separar muito bem o rendimento recorrente do HTMX11 do rendimento não recorrente dele. Então, não se deixe enganar apenas pelo dividend yield. É nesses momentos que você acaba pisando na casca de banana. É importante contextualizar, de fato, de onde vem esse dividend yield de qual é, de fato, a capacidade da renda de um fundo. E é importante ressaltar, um rendimento mensal alto muitas vezes pode carregar um alto risco também para os seus investimentos. E é por isso que o investidor de fundos obliários precisa saber analisar todo o panorama e não apenas um único indicador. Mas vamos seguir na nossa lista de fundos tijolo que vem pagando muita renda passiva em 2024. O próximo fundo é o GRC11, um fundo com foco em logística industrial das Agros Capital. Atualmente, o portfólio do fundo conta com oito imóveis de galpões logísticos, cinco imóveis de galpões industriais e cinco outros imóveis de atividade híbrida. Esse é um fundo que também tem inquilinos muito conceituados, como é o caso da Ambev, da Eneg e da Suzano. Nos últimos 12 meses, o GRC11 distribuiu uma renda passiva de 10,30%. Como a sua cota hoje está sendo negociada a próxima a R$10,80, isso significa um rendimento aproximado de R$0,09 por cota. Então, com R$10 mil no GRC11 hoje, você estaria tirando uma renda passiva mensal de aproximadamente R$86. E para fechar a nossa lista, o quinto fundo imobiliário que também vem pagando muitos rendimentos nos últimos meses é o HGBS11. Esse daqui é um dos gigantes do mercado e também não poderia ficar de fora. O HGBS11 é gerido pela Rede Investimentos e tem um patrimônio líquido de quase R$3 bilhões e mais de 120 mil cotistas. É um dos maiores fundos imobiliários do mercado e o terceiro maior do segmento de shoppings, atrás apenas do Visc11 e do XPML11. Atualmente, o portfólio do HGBS é composto por participação em 19 shoppings, a maioria deles no estado de São Paulo. Alguns exemplos são o Shopping Jardim Sul, que o HGBS é dono de 40%, e o Tivoli, que o HGBS tem quase 60% do shopping. Algumas outras participações relevantes do portfólio do fundo são o Goiabeira Shoppings, no Mato Grosso, que o HGBS tem 54% de participação, o Capim Dourado Shopping, no Tocantins, que o fundo tem 60% de participação, e o Fashion Outlet, no Rio Grande do Sul, que o HGBS, ele vendeu muita participação recentemente para outro fundo nobiliário. Mas ainda assim, tem participação. A cota do HGBS está sendo negociada no mercado hoje por um valor próximo de R$211. Nos últimos 12 meses, entregou um dividend yield de 10,4%. Em números individuais, para ficar mais prático, isso dá uma média mensal de R$1,81 de rendimentos distribuídos por cota, e mais de 0,8% ao mês de dividend yield. Para um fundo da qualidade do HGBS11, esses números, na minha visão, são impressionantes. Se você tivesse investido R$10 mil no HGBS11 hoje, estaria recebendo mensalmente um valor próximo de R$86, com a solidez digna de um dos maiores fundos mobiliários do país. O HGBS tem muita qualidade, e ainda assim, consegue entregar uma boa renda passiva para os seus cotistas. Todos esses cinco fundos mobiliários que eu trouxe no vídeo, vem conseguindo manter uma média de distribuição de rendimentos acima da média para o segmento de tijolo. No mercado de fundo de papel, você até encontra fundos que pagam mais, mas eles não conseguem se valorizar como os fundos de tijolo. Então, para os parâmetros de tijolo, todos esses fundos estão pagando muito bem, e muitos deles, inclusive, estão pagando até mais do que a própria Selic, que está em 10,5% ao ano. E ainda assim, tem necessidade de pagar o imposto de renda, ao contrário dos fundos mobiliários. Mas fica aqui um aviso muito importante. Nenhum desses fundos mobiliários é uma recomendação de investimento. O intuito desse vídeo é apenas te mostrar a capacidade de geração de renda do mercado de fundos mobiliários. Mas para isso, é claro que você precisa saber o que está fazendo e ter uma boa estratégia por trás. De nada adianta você comprar fundos mobiliários aleatórios que você não conhece e nunca estudou. Um bom investimento no mercado de fundos mobiliários é, sim, aquele que gera muita renda passiva, mas também alia qualidade e um bom preço. É isso que, de fato, vai te permitir conquistar a sua aposentadoria no futuro. Então, estude e adquira as ferramentas necessárias para analisar os melhores fundos mobiliários e, obviamente, estruturar sua carteira por conta própria. Se você quer aumentar sua renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos mobiliários no mercado, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo ajudando você a investir melhor e com mais estratégia. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você!